O Chá do Bebê Viva a Alta Rija que ainda se aguenta São os dos 50, são os dos 50 Que cheio de bonita na flor da idade Linda no cidade, linda no cidade Viva a Alta Rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção Viva a Alta Rija que ainda se aguenta São os dos 50, são os dos 50 Que cheio de bonita na flor da idade Linda no cidade, linda no cidade Viva a Alta Rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção Viva a Alta Rija que ainda se aguenta Viva a Alta Rija que ainda se aguenta Viva esta geração Com dedicação sempre a trabalhar Viva a Alta Rija que está na flor da idade Com os filhos e os filhos sempre a lutar Viva a Alta Rija que ainda se aguenta São os dos cinquenta, são os dos cinquenta E este é porque ainda não for da idade Liga-me no cidade, liga-me no cidade Viva a volta a rir que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Compromote isto e deste a canção Viva o cinquentão, viva o cinquentão Todo mundo Ao rádio Ainda há-te para contar Para partilhar com a juventude E venho dia a dia com muita alegria, amor e saúde E quando forei venidos com os cheiros netinhos Vão ao jardim Vão ao jardim Vão ao jardim Vão ao jardim Viva a volta a rir que ainda se aguenta São os dos cinquenta, são os dos cinquenta E este é porque ainda não for da idade Liga-me no cidade, liga-me no cidade Viva a volta a rir que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Vão para vocês, fiz esta canção E viva o cinquenta, e viva o cinquenta 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL